Música Olá, o nosso coletivo do Foro Social Brasileiro de Enfrentamento das Doenças Infecciosas e Negligenciadas quer fazer um chamado para todos e a todas. Pedimos nesse momento a atenção de vocês. Nós estamos adoecendo, sofrendo, morrendo, por não termos acesso à saúde e ao pleno cuidado. Hoje, encerramos o sétimo encontro do nosso fórum. Ele representa um espaço único e onde muitas outras pessoas nos mobilizamos sistematicamente para pensar e criar coletivamente ações para controlar essas doenças e, principalmente, diminuir o nosso sofrimento de nossas famílias e comunidades. No fórum, debatemos nossas necessidades e reivindicações para superar a nossa invisibilidade e lutar pelos nossos direitos. Nós falamos para vocês pesquisadores, pesquisadoras, profissionais e gestores do SUS, estudantes, militantes da causa ou representantes políticos. Na realidade, falamos para toda a sociedade brasileira. Resumiremos agora nossos três descompromissos debatidos em 2022, esperando não apenas apresentá-los, mas também mobilizar apoio e trabalho conjunto. 1. Ampliar o acesso às ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e cuidado longitudinal das pessoas acometidas, afetadas pelas doenças tropicais negligenciadas, principalmente na atenção primária de saúde. 2. Construir, de forma participativa, linhas de cuidado para essas doenças, olhando também para a eliminação da transmissão vertical, que não tenhamos que viajar dias para ter acesso a diagnóstico e tratamento, que o teste para o diagnóstico e os medicamentos necessários sejam disponibilizados efetivamente. 3. Reconhecer que a saúde humana, animal e ambiental são integradas e que políticas públicas devem pensar em uma saúde única a nível local, nacional e global. 4. Reforçar a importância da vigilância para o diagnóstico de novos casos de DTNs, de forma oportuna para um cuidado efetivo. 5. Priorizar recursos para ciência e tecnologia a fim de fortalecer o parque industrial brasileiro da saúde de forma sustentável. 6. Serve para reforçar que precisamos de novos kits diagnósticos, novos remédios, medicamentos, outras terapias e vacinas para as doenças negligenciadas. 7. Reestruturar o sistema de ciências pesquisas 7. Para superar o modelo restritivo pautado pela propriedade intelectual. 8. E também medicamentos para todos, incentivos para a ciência e as farmácias populares. 9. Ampliações de formação e educação permanente de profissionais de saúde 9. Qualificar as informações em saúde sobre doenças negligenciadas para que possamos saber quantos somos e onde e como estamos. 10. Criar e fortalecer espaço de participação social para que nosso coletivo possa continuar crescendo. Ele nos permite empoderamento e superação do preconceito e o estigma. 11. Fortalecer e ampliar o fórum para que continue na defesa do direito constitucional. 12. Reconhecer e legitimar os direitos das pessoas acometidas pelas doenças negligenciadas e infecciosas. 13. Mobilizar o Estado e a sociedade para melhoria da qualidade de vida e a superação da fome e da pobreza. 13. Pelo direito universal à saúde de todas as pessoas. 14. Pela defesa irrestrita da nossa democracia. 15. Pelo SUS revitalizado e fortalecido. 15. Pelo enfrentamento das doenças infecciosas e negligenciadas no Brasil. 15. Pelo reconhecimento do nosso fórum social brasileiro de enfrentamento das doenças infecciosas e negligenciadas. 15. Pela vida. 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 Obrigado.